Estão sendo ovelados no cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga, os corpos da família que morreu em um grave acidente ontem na rodovia Pericles Bellini. Segundo as informações da polícia rodoviária, Luciano Rosa, a esposa Thais Gavioli e o filho Luciano Gavioli, de apenas 7 anos, estavam no veículo quando foram atingidos na lateral por um caminhão. O motorista morreu na hora. Mãe e filho foram socorridos, levados para a Santa Casa da cidade, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos, mais uma morte trágica em rodovias aqui do nosso Noroeste Paulista. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. O enterro está previsto para 5 horas da tarde de hoje.